Olá, nesse vídeo vamos apresentar o ranking das cidades de Roraimas por população. Na 15ª posição, a cidade de São Luís, população de 7.986 pessoas. Na 14ª posição, a cidade de São João da Baliza, população de 8.201 pessoas. Na 13ª posição, a cidade de Caroebe, população de 10.169 pessoas. Na 12ª posição, a cidade de Uiramutã, população de 10.559 pessoas. Na 11ª posição, a cidade de Normândia, população de 11.290 pessoas. Na 10ª posição, a cidade de Iracema, população de 11.950 pessoas. Na 9ª posição, a cidade de Bonfim, população de 12.409 pessoas. Na 8ª posição, a cidade de Amajari, população de 12.796 pessoas. Na 7ª posição, a cidade de Alto Alegre, população de 15.510 pessoas. Na 6ª posição, a cidade de Pacaraima, população de 17.401 pessoas. Na 5ª posição, a cidade de Mucajai, população de 17.853 pessoas. Na 4ª posição, a cidade de Cantar, população de 18.335 pessoas. Na 3ª posição, a cidade de Caracaraí, população de 21.926 pessoas. Na 2ª posição, a cidade de Rorainópolis, população de 30.163 pessoas. Na 1ª posição, a cidade de Boa Vista, população de 399.213 pessoas. Essa foi a lista das cidades de Roraima, com base no último IBGE 2019. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Abraço e até o próximo vídeo.